Muito bem, nós queremos agradecer a Deus primeiramente por todas as bênçãos que Ele tem dispensado pelo amor imenso pela sua infinita misericórdia agradecemos também a nossa família por ter o presente, por estar presente sempre ao nosso lado nos ajudando, nos apoiando e entendendo muitas vezes a nossa ausência por outros compromissos agradecemos também o pastor da igreja o senhor Zé Luiz que já é um amigo há muitas outras protestantes, desde o coronel Guarantes estamos aqui estou feliz meu segundo ano no Quarteto Alfa tudo que completa hoje 17 anos para mim é um motivo de felicidade imensa antes assistia daí adorava a Deus com ele daí do banco mas hoje o senhor nos deu a oportunidade ele está cantando e louvando a Deus juntamente com o Padre que até que os irmãos continuem orando por cada um de nós somos necessitamos da oração dos amados amém mas em silêncio lembrando a luz de todos nós não desisteu e foi fiel ao Pai que o pinto o pinto em silêncio que o pinto e o pinto em choro na sua glória E se o amor sofreu, por mim, assim, as minhas mãos, eu conheço a Deus, mas reviveu, maior amor. Amor, por mim, eu salvador, não há amor maior que nada, nome a vida por alguém. Por esse amor eu me perço, não há no mundo maior amor. O meu amor não é perfeito, perfeito é o seu que ligo a luz. Me acerta assim, com meus perfeitos, restaura a promessa que eu viverei. Mudou a história pra que eu possa ter a esperança pra viver. Quero mostrar com esse gesto que a minha vida tem na hora. Amor, por mim, eu salvador, não há amor maior que nada. Amor, por mim, eu salvador, não há no mundo maior amor. Amor, por mim, eu salvador, não há no mundo maior que nada. Amor, por mim, eu salvador, não há no mundo maior que nada. Amor, por mim, eu salvador, não há no mundo maior que nada. Amor, por mim, eu salvador, não há no mundo maior que nada. Amor, por mim, eu salvador, não há no mundo maior que nada. Deus que nunca te deixo sozinho Saludei o meu ser dos filhos Sempre vendo muito bem E de ti não esqueço também Eu não abandone meu amparo Eu sou o Deus que te guardou Eu te amo, a ti mostrou bem Lá na cruz o meu amor E pra sempre serei teu Senhor Se me trazem em cada batalha Eu vou te lutar e lutarei Se pisar e pisar nos espinhos Eu vou te lutar e não te deixo, meu filho Seja onde quer que andar Ao teu lado Ao teu lado para te guiar Pelos tempos Abatido Abatido Estás pela seta ferido Eu também A ti com carinho A ti com carinho Eu pisarei Eu pisarei Não te deixo, meu filho Seja onde quer que andar Seja onde quer que andar Ao teu lado Ao teu lado Para te guiar Estou com te guiar Estou com te guiar Estou com te guiar Amém 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 Estou com te guiar Estou com te guiar Amém. 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 Dizem a filha de Sião, vê, a tua salvação vem, vê, com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Amém. Jesus, em bendice, amém. Amém. Amém, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia o salmo sempre. Salmo sempre. Celebração por gratidão ao Senhor. Eu queria fazer essa leitura alternada com a igreja. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Celebi ao Senhor com alegria e apresentai-nos a Ele com Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo Seu e ovelhas do Seu pasto. Lembrai que o Senhor é Deus. Lembrai que as portas dEle com o amor e em seus atos sombrios. Sabe que as portas dEle com a igreja. Porque o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. A sua fidelidade esteve-se de geração em geração. Amém. Vamos mais adiante. O último salmo. Salmo 150. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus do Seu santuário. Louvai o firmamento do Seu poder. Dois. Louvai pelos Seus sacos poderosos. Louvai conforme a excelência da Sua grandeza. Louvai com o som de trombeta. Louvai com o salteiro e com a harpa. Louvai com a luz e na rosa. Louvai com os churritos de rosa. Louvai com os símbolos sonoros. Louvai com os símbolos adicionantes. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Outra vez. Louvai ao Senhor. Outra vez. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém. Aleluia. 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 Vamos agradecer ao Senhor pela leitura da sua missão. Vamos orar pelo Espírito Josinaldo Dovivaldo. Ele vai orar. É o nome do Senhor. Amém. traditions. igreja com a paz. Amém. Soremos em nome de Jesus. Amém. Ó bondoso e eterno Deus, te bendizemos meu Senhor. Nesta noite tão maravilhosa Senhor que Tu nos concede estarmos mais uma vez no teu santuário Senhor. para te adorar, para te bem dizer, para te glorificar, para te enaltecer, Senhor. Porque tu és um Deus verdadeiro e poderoso. Recebe, meu Senhor, nesta noite a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso sacrifício, Senhor, diante da tua presença, pela tua majestade, pela tua grandeza. Ó Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra nesta noite, Senhor. Tua palavra que é fiel, verdadeira e eficaz nas nossas vidas. Ó Deus, eu te apresento neste instante, Senhor, os pedidos de oração que estão feitos, Senhor, nesta noite. A tua igreja, Senhor, precisa escutar a tua resposta, Senhor. Responde, ó Deus, os pedidos de oração que estão aqui em minhas mãos, os problemas dos teus filhos, Senhor, tu podes, ó Deus, nesta noite, fazer. Faz um milagre, Senhor, para que o teu nome continue sendo glorificado sobre a face da terra, através dos teus filhos, Senhor, que deposita a credibilidade em ti, Senhor, no nome precioso do teu filho, Jesus, ó Deus. Eu te peço e te agradeço. Meus irmãos, nesta noite especial de adoração e exaltação daquele que foi, que é e para sempre será, exaltação ao nome do nosso eterno e poderoso Senhor, honra, glória para sempre a Ele, que está presente já desde o início para receber o louvor dos nossos lábios, receber o louvor e a adoração dos irmãos que estão com instrumentos em mãos para exaltá-lo, porque Ele merece todo louvor e honra. E Ele está exatamente acompanhando esta reunião, porque o Espírito Santo está em nosso meio. A sua palavra diz que, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu, Maria, estarei. Você acredita que o Senhor está presente? Vem subindo em você? Vem pertinho em você? Então, glorifico o nome de Deus. Não confesse outra coisa esta noite a não ser glória. Aleluia. Eu te exalvo, Senhor. Eu te exalvo, Senhor. Eu vim te adorar. O centro desta reunião não é o pastor. O centro da atenção desta reunião não é o grupo aniversariante, não é a orquestra visitando-se, não são os obreiros visitando-se, não é o ômega. Não. O centro é o Senhor. O centro é o Senhor. Aleluia. É por isso que o grupo Alfa se reuniu outra vez para dar glória a ele, no seu décimo sétimo ano de atividade, servindo ao Senhor. De verão a inferno, eles louvam ao Senhor, aqui e onde o Senhor orienta que eles cheguem. E nós nos alegramos de isto em Cristo Jesus. Você se alegra com isso, irmão? Não entre a tua mão e liga glória ao teu nome, Senhor. 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 Deus nunca deixa, Deus não deixa que só seja um sonzinho, Deus não permite o inimigo me vencer, Deus não é suzão, Deus não está noitando, só tem uma sozão e opera como quer. Se o mal vermelho está na frente, é lá que faraó vai perecer, e se o gineão só tem trezentos, essa guerra ele vai vencer. Se o mal vermelho está na frente, é lá que fará, Deus não deixa, Deus não deixa que só seja um sonzinho, Deus não permite o inimigo me vencer, Deus não permite o inimigo me vencer, Deus não permite o inimigo me vencer, Deus não permite o inimigo me vencer. Se o mal vermelho está na frente, é lá que fará, Deus não permite o inimigo me vencer, Deus não permite o inimigo me vencer, Deus não permite o inimigo me vencer, Deus não permite o inimigo me vencer. Se o mal vermelho está na frente, é lá que fará, Deus não permite o inimigo me vencer, Deus não permite o inimigo me vencer. Se o mal vermelho está na frente, é lá que fará, Deus não permite o inimigo me vencer, Deus não permite o inimigo me vencer, Deus não permite o inimigo me vencer, Deus não permite o inimigo me vencer. Se o mal vermelho está na frente, é lá que fará, Deus não permite o inimigo me vencer. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Que ele aqui nos tem sustentado até de 2017 Gostaria de saber se a irmã Henrique Esposa do nosso saudoso pastor Soron Teixeira Que se encontra aqui A irmã Henrique Ou alguém ligado ao pastor ou alguém Só para registrar Há 17 anos atrás nós estávamos ensaindo Numa sala ali E a gente estava se vendo A gente já tinha feito algumas viagens Com o pastor Soron E eu me lembro que A gente ficava e falava E agora? O que vai ser? Será? Vamos parar? Vamos continuar? Qual momento que a gente vai dar? Se for para continuar? E aí o pastor Soron chegou Ali naquele momento E de uma forma histórica É causada pelo Espírito de Deus Ele disse que é E Deus é sinérico E vocês têm que continuar E o nome é Alva Eu quero deixar eles de estar Agradecer a cada um As nossas esposas E nossos familiares Aquelas pessoas que oram Foi no ministério que louvou O ciclo de oração da igreja Quero registrar também Aquelas pessoas que Chegam junto da gente Alguma coisa quando a gente Precisa A gente não vai E o irmão e o Paulo Esse homem de Deus Esse homem de Deus Que Deus colocou na tesouraria É a liberdade de liberdade A churra E a liberdade de oração O que tem sido Uma coisa para nós Três presentes Nós ganhamos esse ano Três presentes Maravilhosos Assim que vieram Do coração aberto Para somar E acreditar em Deus O eu Diz Que libera Se libera Em nome de Jesus É o futuro Parítono do grupo Alva Vai somar comigo Eu creio O irmão Ítalo Jovem Ítalo Você vai Estar aqui Ó O Rafael Abençoado Então são três presentes Aqui Chegaram para somar com a gente Ele vai Já me ajuda agora Em nome de Jesus Não quero deixar O pastor José Luiz De lado Porque É o nosso pastor Ambito De longas datas Mesmo antes de estar aqui Já existe uma ligação De coração E já veio assim Abraçando a gente De coração aberto E todas as vezes Que nós chegamos Ele está ali de coração Ao médico Com o pai Nos ajudando Tem carinho muito grande Por nós E temos já Um apoio A toda a igreja Enfim Sem tomar mais tempo Eu quero deixar Para a meditação Sem esquecer A mãe do Ronaldo Brito Cadê a mãe do Ronaldo Brito? É mãe do irmão Cadê? Olha a diferença Para mim O Ronaldo É um presente Para nós O Ronaldo Chegou 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 Para somar Chegou Como alguém Que estava sendo Gerado por Deus Alguém Que estava sendo Gerado por Deus Salve Deus te abençoe Tem mais dezessete anos Quero deixar Para a igreja O salmo 18 Salmo 20 Versículo 31 A parte de água Porque Quem é Deus Se não O Senhor Aleluia Agradeço a todos O Senhor O Senhor Que estava sendo O Senhor O Senhor Amém. 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 Meu Deus. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Ainda revela o nosso conector, pastor Esiel. E no fim, orando, vai ver o Senhor, conceda-lhe uma palavra A palavra não que você quer ouvir, mas a palavra que você precisa ouvir nesta noite Comprimei na igreja, com a luz e paz do Senhor Jesus Amém Tem que ir a orar ao Senhor nesta noite Amém Levanta a sombra e ir aos céus, feche seus olhos Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao Deus eterno e imortal, invisível mas real A Ele ministramos A Ele ministramos O amor Ao Deus eterno e imortal, invisível mas real A Ele ministramos Agoramos 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 O amor A Deus eterno e imortal, invisível mas real O amor A Deus eterno e imortal, invisível mas real Amém. 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 Estes dias, oremos, o Senhor colocou esta pergunta no meu coração. Diz-lhes, ele, que vós, quem dizeis que eu sou? Amém. Amém. Estes dias, estávamos orando, o daquilo da Deus, que deveríamos trazer para os irmãos aqui, para a igreja do Senhor aqui esta noite. Professor Paulo, prazer em ver. E, meus queridos, o Senhor usou esta palavra quando o Senhor Jesus indaga os seus discípulos. Perguntando aos discípulos, creio eu que não por curiosidade, mas Jesus estava interessado em ouvir uma resposta verdadeira, que viesse do fundo do coração dos discípulos e ele indaga primeiro aos discípulos que dizem os homens que ser o filho do homem. E eles começam a responder, uns dizem que tu és João Batista. Outros estão dizendo que tu és Elias. E tem alguém dizendo que tu és Jeremias ou outros profetas. Isto é o que os homens diziam. E Jesus perguntou-lhes, e vocês, quem dizem que dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, respondeu a Jesus o que de fato Jesus queria ouvir. Porém, esta pergunta ainda retumba nos nossos dias. Apesar de estarmos vivendo diariamente na presença de Deus. E cada dia, em cada culto, nós encontramos vidas e mais vidas nos cultos. Que louvam, que adoram, que exaltam o Senhor. Mas estamos encontrando diariamente vidas que, por tão pouca coisa, têm deixado a Jesus. Tem retrocedido, tem voltado. E esta pergunta retumba porque quando alguém chega a deixar Jesus, é porque certamente ainda não sabe quem ele é. Porque quem conhece Jesus, não abre mão dele. Quem conhece Jesus, não dá as portas para ele. Quem conhece Jesus, tem segurança, como disse o patriarca Jó. Ainda que ele me mate, nem eu esperarei. Glória a Deus. E lendo as escrituras sagradas, nós encontramos algumas coisas interessantes. Há pelo menos três exemplos que eu quero tratar com a igreja. Existiam certas pessoas, são os discípulos, que estavam um dia ali no mar, na quarta vigília da noite. Após Jesus ter multiplicado, fazer realizar o milagre, a primeira multiplicação dos pães. Além de estar assim, tem homens. Mandou os discípulos atravessarem o mar de Tiberídez. E foi ao monte orar. Ele se demorou na oração. E quando voltou, era já de madrugada. Os discípulos estavam no meio do mar, em volta de uma grande e turbulenta tempestade. Diz a Bíblia que o vento estava soprando o contrário. Eles estavam sem forças, desesperados. Em demais ondas, eles olham e vem um fruto por cima das águas. E quando o mundo vem andando, eles gritam de pavor, dizendo, é o fantasma. E Jesus disse, sou eu. Não tenhas medo. E meus queridos irmãos, apesar de simpos conhecerem Jesus, amadarem com Jesus, mas em bem mais ondas, deixaram de ver Jesus para ver o fantasma. Porque muitas vezes a circunstância, ela distorce a nossa visão. A adversidade distorce a visão daqueles que estão em luta. Talvez esteja alguém no nosso recinto, que esteja também com a visão distorcida. E até pensando que Jesus é um fantasma. Mas deixe-me dizer, ele não é um fantasma. Ele é aquele que acaba vento e tempestade na sua vida. Abre os olhos e veja Jesus. Quem diz exuais que eu sou? Ele é alguém que tem poder para acalmar vento e tempestade. Dê glória a Jesus por isso e dê glória a Jesus por isso nesta noite. Mas não só isso. A Bíblia ainda nos revela que um dia, aleluia, Jesus ia passando aí nas terras de Sidor. E uma cilfenícia estava, aleluia, com a filha endemoniada em casa. E se você perguntasse para aquela mulher, quem é Jesus para você? Ela certamente iria dizer, ele é aquele que expulsou o demônio da minha filha. Eu conheço este homem. Nós precisamos, meus queridos irmãos e amigos, ter segurança. A quem estamos servindo, assim como o cara estava seguro. Glória a Deus, quando nós vamos mais além, nós encontramos algo interessante. Também nas Escrituras Sagradas, o apóstolo Lucas, o evangelista Lucas escreve, louvado seja o nome do Senhor, que depois da morte e ressurreição de Jesus, dois discípulos iam a caminho de Emmaus. Um se chamava Cleopas. Segundo a tradição, Cleopas era irmão de José. Certamente conhecia Jesus porque viveu com ele. Mas ele estava tão cego, tão decepcionado, tão tristônio, porque aparentemente para ele não tinha acontecido o que ele esperava. Ele, quando ia andando, ia triste, capisbaixo, conversando. De repente, entra alguém no meio da conversa. E ele pergunta, que assunto vocês estão discutindo no caminho? E eles olham, Cleopas, cego, conhecia Jesus. Mas por causa da tristeza, da decepção, da ansiedade de não ter acontecido para ele, aquilo que ele queria que acontecesse, que o Senhor Jesus tinha profetizado. Ele diz, és tu peregrino entre nós? Enquanto os discípulos viam Jesus o fantasma, aqueles dois estavam pensando que ele era um peregrino. porque a sua visão estava fechada. Jesus começou a abrir os olhos dele com as escrituras. E quando chegou o certo momento que havia de separar-se, ele fica pro loço. Jesus entra na casa daquele discípulo. Pela tradição, era costume o hóspede empanhar a cabeça, lavar a cabeça, lavar os pés. Um dia a cabeça beijar e dar a primazinha na mesa. E entregar o pão para Jesus abençoar. Quando Jesus pega o pão que abençoa, queirá os olhos, Jesus não está mais ali. E eles olharam para o olho, e a corventura não ardia o nosso coração. Quando no caminho ele falava conosco, glória seja dada ao nome de Jesus. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, muitos estão cegos, muitos estão desesperados, decepcionados. A decepção corre da nossa visão. A decepção nos faz ter coisas contrárias. E até pensamos que Jesus é simplesmente um peregrino. Até pensamos, e muitos cristãos chegam até a dizer que estão só em determinada situação. Mas veja, Jesus não deixa o seu sozinho. Jesus não abandona jamais os seus. Jesus já vai dar as cordas para aqueles que o adoram e que o seguem. Vocês nós devemos fazer, como disse o profeta Abacuque. Abacuque faz a sua oração. É um livro lindo, mas nos últimos capítulos, ele canta o louvor, e nos últimos versículos, ele começa a contar alguma dessa missão. Ainda que a figueira não foresa. Ainda que na malhada não haja mais gado. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ele começa a dizer coisas lindas do final. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação, e não só isso, o versículo diz, o Senhor é a minha força, e Ele firma os meus pés, como anda a coça, e me faz andar. A palavra também na mente, a palavra também na mente, significa andar de fronteirida, ainda que as adversidades sejam contrárias, ainda que eu tenha sofrido decepção, ainda que eu tenha passado por desengano, mas eu andarei de fronteirida, porque o Senhor é a minha força, e Ele fortificará os meus ossos. Se você pode, e tem desejo de dar glória a Deus, faça isto, não cabe, loupe ao Senhor nesta noite, porque Ele não é um simples peregrino, Ele é alguém que está ao seu lado. Louvado seja o nome de Jesus. Mas não só isso, andando pelas Escrituras, nós encontramos algo tremendo também, no capítulo 20, lá de João, quando a Bíblia diz que, no primeiro dia da semana, de madrugada, as mulheres foram visitar Jesus no todo. Iam preocupar quem ia ter a pedra, a pedra pesada, e elas iam para o ex, para embalçamar, para então cuidar o corpo de Jesus. e a Bíblia diz que para chegar de longe, aí encontraram a pedra removida, o anjo acentado sobre a pedra, e disse a quem buscar, e vivem de dentro dos mortos, Ele não está aqui, mas já ressuscitou, como havia dito, e voltaram, só que Maria ficou espantada, saiu procurando, entrou no túmulo, não viu Jesus, e quando olha, vê um homem andando no sepulcro, no túmulo, ele só se enrolou, aonde foi que puseram o corpo dele, diz a Bíblia, pensando ela, que ele era um jardineiro, aleluia, Jesus olha para ela, disse, Maria, o tom, a pronúncia, de Jesus Cristo, fez ela voltar a dias atrás, e lembrou-se daquela palavra, lembrou-se do timbre de voz, e correu, pra morrer, meu mestre, e quando foi, talvez não me detenha, porque ainda não subi, para o meu pai, meus queridos, a tristeza, a angústia, a decepção, a, faz pensar muitas vezes, que Jesus é até um simples jardineiro, ele não é, ele não é fantasma, ele não é, um peregrino, ele não é um simples jardineiro, ele é muito mais que você pensa, ele é muito mais do que você imagina, se esta noite, o Senhor nos permitisse, perguntar aos grandes escritores, da Bíblia Sagrada, eles, cada um, não teriam a resposta, para nós, se fossemos perguntar, nesta noite, aleluia, para o centurião, quem é Jesus, para você, centurião, ele é aquele, que curou o meu cérebro, com a única palavra, se fossemos perguntar, para a viúva de Nair, quem é Jesus, para você, viúva de Nair, ele é aquele, que ressuscitou, meu último filho, o único filho, que estava levado, para ser sacudado, se fossemos perguntar, a Marta e Maria, quem é Jesus, para você, ele iria dizer, aquele que ressuscitou, meu irmão, Lázaro, depois de quatro dias mortos, se fossemos perguntar, para Zé, quem é Jesus, para você, ele iria dizer, aquele que está vestido, no rio branco, se fossemos perguntar, a Isaías, quem é Jesus, ele iria dizer, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, padre eterno, e príncipe da paz, se fossemos perguntar, a Jeremias, quem é Jesus, Jeremias, ele iria dizer, eu retorno da justiça, se eu fosse perguntar, João, quem é Jesus, João, ele é o meu amado, é o meu amigo, se fossemos perguntar, Salomão, quem é Jesus, ele iria dizer, ele é a rosa do sarô, é o amado da igreja, é a sabedoria, é encontrada, por aqueles que buscam de madrugada, quem é Jesus, para você, nesta noite, se você tem certeza, de que ele é alguma coisa, e que ele é importante, para você, se não for muito, levante a sua mão, e dê glória, a este Jesus, nesta noite, aleluia, 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 quem diz os homens, ser o filho do homem, quem é Jesus, para você, quem é ele, para você, meu amigo, quem é ele, para você, chega de viver, o evangelho, só de fachada, chega de viver, o evangelho, só de nome, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, quando você conhece Jesus, você incomoda, muita gente, até o inferno, fica incomodado, até o inferno, mas eu creio, que esta noite, Deus vai te fazer, isso é que, com uma visão diferente, Jesus é algo importante, para a minha vida, e eu tenho certeza, que também, ele é para você, ele é importante, para você, uma das maiores, perturbações, que eu passei, foi a cidade, Paulo Jacinto, hoje eu estou no zero, graças a Deus, mas Paulo Jacinto, a prastisaria saída, alguém perguntou, se orava, pela moça, possessa, possessa, por demônios, há 10 anos, oferecia, carro de mal, cheio de galinhas, para o diabo, tomar o sangue, e levar, para o galinhas, a mãe, meia de crente, e ela perguntou, pergunta o pastor, se ele olha, pela minha filha, que eu já levei, para tudo, que é canto, e me disseram, que só os crentes, podem fazer, com a coisa, e aí, eu tenho glória, Jesus, e quando a moça, veio, eu digo, se for para ser crente, vem, agora se for para mim, não vai voltar para lá, não, porque vai sair, um vai entrar, mais certo, é pior, agora se for para aceitar, Jesus, vem, e a moça, a mãe disse, eu não quero, mas ela quer, ela vai, nós começamos, na primeira noite, quando eu chamei a moça, para ser crente, ela já veio possessa, de um espírito, terrível, forte, os crentes, quando viram, quase que, quebra a porta, ela ia morrendo, ficou eu e minha esposa, seguramos, expulsamos, meu irmão, era tanta oferenda, que eu passei, uma noite, e um dia, com aquela mulher, com aquela moça, possessa, dentro de casa, e ele diz, eu saio aqui, mas dentro lá, lá eu tenho autoridade, lá eu tenho legalidade, o que é que você diz, lá eu tenho roupa, tem isso, aí eu dizendo, deu trabalho, deu trabalho, deu trabalho, mas graças a Deus, seus irmãos, florem, Paulo já cito hoje, e procurem, a irmã Lucinélia, é uma magrinca, parece uma vara, perna, procure, manda ela contar, o testemunho dela, ela hoje, não sai da igreja, só vive na igreja, ainda, possessa, ainda caiu demoniado, eu fiz os batismos, vai dizer, eu quero me batizar, eu vou lhe batizar, e alguém diz, mas pastor, o dela vai pegar, o seu expulso lá dentro, mas o batismo, ela vai dar testemunho público, que a partir de hoje, ela é propriedade exclusiva de Jesus, batizinha pela moça, o diabo não pegou, estará batizada, com o Espírito Santo, e com o povo, creio que na pessoa, perdendo Jesus, escute só, a mãe aceitou Jesus, o pai aceitou Jesus, o irmão aceitou Jesus, o vizinho aceitou Jesus, 14 almas, e a maturreira, que morava de frente, perdeu o dinheiro, mandou dizer, diga esse pastorzinho, que o nome dele, está dentro de uma cabeça, no cemitério, pelo mesmo portador, disse, obrigada, maturreira, que o nome dele, está debaixo do meu joelho, e o Senhor vai acabar, onde estão os crentes, que conhecem Jesus, não vai ficar do lado, os crentes, que conhecem Jesus, não vai ficar do lado, a primeira vida, saia do seu lugar, se você não tem força, levante a mão, se você não tem força, vai levantar a mão, futura alguém, futura alguém, que está ao seu lado, que ele vai te fazer, onde está a primeira vida, para Jesus, onde está, estão vendo a mão levantada, se alguém para Jesus, poupa a voltada, se alguém para Jesus, poupa a voltada, não deixa vir sozinho, acompanha, e os crentes que vieram, da glória de Jesus, está vindo, está vindo, está vindo, o meu Deus, é o meu impossível, o meu Deus, é o meu impossível, as almas estão vindo, estão vindo, estão vindo, tem glória, tem glória, tem glória, tem glória, as almas estão vindo, o meu Deus, a do mal, a vida, já vindo aí, nas três, quatro, велas para Jesus, olha lá, quem está vindo, por isso, dá glória, se você sabe, adora, 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 Acorda, 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 acorda. Acorda, 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 acorda. Acorda, acorda, acorda. É o Deus do impossível O Deus do impossível Onde está mais alguém para Jesus Onde está mais alguém para Jesus Eu tenho dito lá em roteiro Que nós somos uma família Nós somos uma família E por sermos uma família A gente não pode estar em meio empuxado com os outros Tem algumas que ficam Mas depois que você ajeita Eu tenho de dois irmãos E as vezes eu tenho irmãos que o pastor Toda vez que esse negócio é amassado E pega na mão É porque nós somos uma família Tem que quebrar barreiras Tem que quebrar barreiras Se não for muito Pega na mão do Deus Pega na mão do Deus Porque as vezes você está alegre quando está E vai acontecer o ir que mete Nós somos vasos que cheios Quem enche os outros Glória, glória, glória Estou sentindo muita liberdade de Deus aqui nesta noite Estou sentindo muita liberdade no altar de Deus E a vontade, aleluia É de correr e saltar Porque a glória de Deus está aqui Se você está pegando a mão do céu, irmão E se o Senhor está te dando a palavra Profeta e capé Não leva pra casa, não Você é profeta de Deus Profeta e Isa, pra ele, ministra Sobre ele, esta noite Glória, glória, glória Enquanto eu Enquanto a igreja está Adorando ao Senhor Milagres estão acontecendo Milagres estão acontecendo Milagres estão acontecendo O Senhor está fazendo milagres aqui nesta noite O maior milagre está aqui O maior milagre está aqui Livre, cheia do Espírito Santo de Deus Aceitando a Jesus Mas quem sabe de onde está ao seu lado As vezes você é alguém que nem Aleluia Nem nome tem As vezes você nem visto Mas tu és um vaso de Deus Tu és um profeta de Deus Tu és um sacerdote de Deus Então começa Que é a liberdade É o Espírito Santo E deixa Ele te usar Para quem está Do teu lado Nesta noite Oh, santo é o Senhor Nesta noite Aleluia 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 Oh, aleluia Recebe, recebe, recebe alegria Recebe, 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 recebe de Deus Hoje Deus muda a tua história Hoje Deus muda a tua vida Recebe de Deus hoje Onde estão os adoradores Quanto são os adoradores Nesta noite Adorem O que é o Senhor O que é o Senhor Amém A glória de Deus A glória de Deus Eu não sei Amém Aleluia Aleluia Santo, Santo e Santo é o Senhor Receba a glória, Jesus da tua igreja Receba a adoração da tua igreja Receba Jesus, meu amor Santo, Santo Santo, Senhor Heróis Começa-os aos teus filhos, Jesus Começa-os aos teus filhos, Jesus Começa-os aos papo anônimo Começa-os aos vasos da tua mãe É tempo, é tempo, é tempo de Deus Na nossa vida, na nossa vida Chega do mundo frio vazio e morto Nós queremos a glória Recebe a glória, recebe a glória É linda, é linda a glória, é linda a glória Tem gente se prende, tem gente se amar No carnaval, por lá, mas faz o leite E não tinha problema Se tem fogo nos cães Se tem fogo na canara E se tem fogo no coração Salta na prazer Do Senhor, meu Deus Em nome de Jesus, a céu da cura Em nome de Jesus, a céu do céu Em nome de Jesus, a céu do batismo O Espírito Santo seja cheio de amor O Espírito Santo seja cheio de amor Amém 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, meus irmãos. Deve ser sem mim a tientinha para mim a noite e outra mais. Mas quem está feliz esta noite? Quem está feliz? O Senhor falou com você, você recebeu a palavra. Então diga amém, diga amém em nome do Senhor Jesus. Nós já estamos encerrando, encerrando esta reunião festiva de adoração ao Senhor, de gratidão pelos seus feitos, por tantos benefícios que o Senhor tem operado em nosso meio. Mas neste final ainda de reunião, se você sentir o toque do Espírito Santo no seu coração, não resista, venha à frente e receba a salvação em Cristo Jesus. Nós temos algumas vidas aqui diante do Senhor, vidas preciosas. E você onde está? Onde você está? Você já serviu ao Senhor, você já louvou, você já pregou, e está hoje afastado, está como ouvinte, mas Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar. Você é uma ferramenta importante para o Senhor, o Senhor conta com a tua vida. Abra o teu coração para Ele, abra o teu coração, você quer vir à frente e receber a oração, você quer vir e nós aguardamos um instante por você. Nós aguardamos, nós aguardamos, nós estamos aguardando porque temos ansiedade, que o número dos nossos irmãos aumentem para nós, em fileira, caminharmos em direção à cana. Tem mais uma pessoa para Jesus, tem mais uma vida. Olha, de lado de você, se não tem alguém, algum ouvinte que veio observar, que veio apenas para assistir, mas o Espírito Santo tem que falar, dá uma palavrinha junto com Ele. Jesus te ama, moço, tua vida será feliz. Amo, meu amor, te comprou, e adoração ao Senhor. Nós já estamos terminando, nós vamos terminar com o louvor. Aleluia, é adoração, é adoração. Aleluia. Aleluia, significa louvai ao Senhor. Amo, meu amor, te comprou, e adoração ao Senhor. Amém. 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 É a terra de nosso. Amém. 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 Senhor, obrigada a família. Obrigado pela orquestra que veio abrir o altar esta noite. Obrigado pelo grupo, que operou, que está lhe tocando. Obrigado pelos obreiros. Obrigado por todos que cooperaram esta noite, Senhor. Estas filas que têm chegado a Tua presença, Senhor, paz. Senhor, queira fazer o milagre. É perene em cada vida, Senhor, que eles sintam a partir de já a alegria da salvação. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado pela vida do Jota. Obrigado pela Sua família, Senhor. Obrigado pelo nosso pastor, presidente do ministério. Obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus. E todos digam comigo aquele amém. Amém. Foi fraco e não saquei. Amém. A orquestra do final aguarde tem um lanchinho para vocês. Os irmãos que estão lá fora, com o CD da orquestra, podem receber o CD. Procure o nosso maestro Ronaldo, que ele tem que ser dentro da forma da vida. Deus abençoe a todos os tempos do Jesus. É a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o valor de Deus e o nosso Pai. A comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, que todos e todos ligam. Amém. 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 Amém.